Olá pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, hoje é dia 9 de novembro, ontem fiquei até tarde aqui acompanhando o preço do Bitcoin, isso é algumas notícias aí, estão saindo notícias sobre ETF, vou comentar para vocês aqui que estão sobre isso, então tem a notícia aqui da SEC saindo que a janela para aprovação das 12 Bitcoin ETF aqui começa hoje, então no dia 9 de novembro, até o dia 17 de novembro tem essa janela aberta, a gente pode dar uma olhadinha nisso aqui daqui a pouquinho, acho que essa é a principal notícia, o mercado está ansioso com essa questão da aprovação do ETF e por isso o preço também está dando uma disparada, o Bitcoin que ontem subiu forte nessa região aqui com o Open Interest, eu vou comentar para vocês também sobre isso, daqui a pouco também vou falar sobre o Ethereum que está em uma região próxima, se aproximando da região dos 1.960 dólares por unidade, que é a região que tem liquidez, é uma zona importante para todo mundo que está em Ethereum prestar atenção, eu vou comentar também sobre isso para vocês, vamos falar também aqui sobre a liquidez obviamente, tanto do Bitcoin como também aqui do Ethereum e também alguns altcoins. Beleza galera, então vamos lá, antes de mais nada, não se esqueça aí de apertar esse botãozinho, o like se você quer apoiar os conteúdos para fazer cada vez, acompanhar o canal para fazer cada vez mais conteúdos, na hora de compartilhar essa análise para mais amigos, se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise do Bitcoin. Olha só, aqui cara, aqui assim, dá uma porrada ao Open Interest, isso aqui também é perigoso, é perigoso, é perigoso porque se o Bitcoin começar a se afastar dessa zona de Open Interest aqui, ele pode achar a gente preso em cima, é aquela drama toda, tá bom? Então entrando aqui na análise do sentimento, vamos pegar aqui o CoinElise, nessa zoninha aqui pessoal, a partir daqui mais ou menos, nessa região, a gente teve um grande aumento do Open Interest aqui, nos 34 mil, deixa eu ver por aqui, 34.500, a gente aumentou o Open Interest forte aqui, mas maior aqui se a gente baixou o topográfico, tudo no diário, olha só as liquidações que a gente teve aqui no diário. De shorts aqui, liquidações pessoal, 50 mil dólares no diário, e praticamente compra mercado aqui nessa região, totalizando praticamente quase 700 milhões, se não me engano, que eu vi aqui no diário. É bastante coisa, não é tanto assim, mas é bastante coisa. Liquidações realmente é bastante, mas compras não foi tanto aqui, honestamente falando com vocês. Vamos baixar aqui o tempo gráfico, duas horas para dar uma olhadinha, nessas regiões aqui de Open Interest. Essa zona aqui para mim é importantíssima, pessoal, é a região dos 35.500 dólares. O Bitcoin subiu muito o Open Interest a partir daqui, dessa regiãozinha para cá, daqui para cá, o Bitcoin subiu com muito forte o Open Interest, então deixando a gente presa abaixo, tá? A princípio aqui. Então o que é importante agora? O Bitcoin não perder aqui no curto prazo os 36.500. Começar a perder os 36.500 aqui, pessoal, idealmente que seria bom ver se ele ia ficar de olho aqui, tá? Para dizer que a gente fez um topinho, se ele perder de fato aqui os 35.500, tá bom? Então essas zonas aqui embaixo serão suportes para o Bitcoin. Então o Bitcoin está bullish enquanto ele estiver acima, na minha opinião, acima da região dos 35.500 dólares. Se ele perder os 35.500 dólares, cara, na minha opinião, daí sim, isso aqui pode ser um setup para shortar. Inclusive ontem para os membros, eu fiz um update, para quem é membro do canal, viu ali, fiz uma livezinha rápida, avisando ali, tomar cuidado que tinha liquidez acima para o Bitcoin, tá bom? Não é uma boa ideia sair shortando o Bitcoin ali. Se você quiser shortar de forma mais conservadora, espere o Bitcoin. É voltar para esse rendezinho aqui e nessa região aqui dos 35.500 pode ser uma boa oportunidade de short até aqui, até a região dos 35.000, 26.000 dólares, tá? Se ele voltar para esse rendezinho aqui, tá bom? Tem que voltar abaixo aqui dos 35.500, tá bom? Daí dá para sim tentar fazer um shortzinho aqui, porque ele pode voltar para esse rendezinho, tá? Antes disso aqui é bem arriscado, tá? Eu não vou tentar fazer long aqui, acho que não é uma boa ideia tentar comprar nessa região. Não tem o que fazer, pessoal, tá bom? Eu vou aguardar aqui realmente o Bitcoin. Se você quiser shortar aqui em cima, você está em uma operação de alto risco, tá bom? Mas com alto risco também vem altos retornos, né? Pânico em FII elevada. Temos aqui então, tivemos as librações de shorts. Ah, pessoal, o long short ratio aqui, ele pode ser neutro, né? E não caiu muito aqui o long short ratio, tá? Para permanecer o neutro nessa região, tá bom? Então lembrando, o open interest, pessoal, tá? Para quem é membro do canal sabe aí já, tem os conteúdos lá sobre isso. Open interest são abertura de contratos, tá? Então a gente abre aqui, por exemplo, nessa região aqui, só nas corretoras que eu estou analisando, é 11%, tá? Praticamente, então, aí, mais de quase 1 bilhão de dólares aí, tá? De open interest subiu nessa região. Então é muito dinheiro entrando para o Bitcoin. Então essa abertura de contratos, tanto longs quanto shorts entraram nessa região, tá bom? Ainda mais com o long short ratio que não se moveu, a gente teve a mesma quantidade de longs e shorts entrando, tá? Então quando o open interest sobe, subiu 1 milhão de dólares no open interest. Significa que tem 1 milhão de dólares de longs, 1 milhão de dólares de shorts entrando ao mesmo tempo no mercado, tá bom? Então isso faz o open interest subir. Só que quando o open interest, quando o preço está acima do open interest, o que acontece? O pessoal que está shortando o Bitcoin, fica preso. Um pené negativo. E esse pessoal provém a liquidez. Se o preço, ele fica abaixo do open interest, quem está pagando a conta, quem está servindo de liquidez, é o pessoal dos longs, tá? Então os longs estão embaixo d'água, tá? Então basicamente o que a gente vê no open interest aqui, nessa região, é o seguinte, aqui está as aberturas de contrato, ó. Quem está em cima d'água aqui agora? Quem está embaixo d'água? São shorts, tá? Aqui tem short preso, aqui tem short preso também. Se o preço voltar para cá, quem vai estar embaixo d'água vão ser os longs que abriam posição aqui. Então essa é como você tem que analisar o open interest, tá bom? Basicamente isso. Em termos de liquidez, cara, vocês vão olhar a liquidez do Bitcoin aqui, obviamente. Não temos muita liquidez aqui, nessa região dos 7 dias, tá? O Bitcoin não tem tanta liquidez acima aqui não. Só depois lá, só nos 38 para cima aqui, 38, 39. E temos mais abaixo, tá bom? Então está arriscado também para buscar um long aí, eu acho que é perigoso você querer buscar um long no Bitcoin aí, né? Ele pegou bastante liquidez, tá bom? E pode acabar deixando a galera presa ali se ele voltar para baixo dos 35.500 dólares, tá? Então presta atenção nisso, bota seu alerta nos 35.500, que eu acho que é a zona importante no curto prazo, beleza? Também tem um Coin Glass aqui, tá? Vou dar uma olhada. Vou olhar aqui o mês também rapidamente, no Bitcoin como é que está. A gente tem mais liquidez abaixo também, a gente buscou praticamente toda a liquidez. Eu acho que o Ethereum está puxando também esse barco aí, tá, pessoal? O Ethereum tem liquidez acima. Nos 1960, eu vou falar do Ethereum daqui a pouquinho, então fica aí no vídeo, tá? Deixa o likezinho, fica aí. No mês tem liquidez aqui até as zonas de 38 mil dólares, tá bom? Mas é muito forte. Eu gosto muito de usar aqui o de 7 dias, tá? 7 dias para mim é realmente o que mais funciona aqui para o Bitcoin. Então, zonas que estão amarelinhos, você pode ir acima, você pode botar a ordem de venda para realizar um pouco. Zonas amarelinhas embaixo aqui, por exemplo, a região dos 34 mil dólares, é uma zona que tem liquidez para você fazer compras no Bitcoin, tá? Ou realizar, por exemplo, short também, tá? Então, isso aqui basicamente são zonas para a gente poder avaliar onde realizar alvos para o Bitcoin, né? Ou zonas para comprar, realizar, tá bom, pessoal? Basicamente, como eu uso isso? Eu não opero só em cima disso aqui. Eu sempre vou usar isso aqui com outros indicadores. Vou ver o Open Interest, vou ver os outros indicadores de sentimento, liquidações, para poder ver se, de fato, essa zona aqui é uma zona boa, que é uma zona que eu vou poder ou entrar no short ou realizar, entendeu? Então, é só um indicador auxiliar, tá? Não operem somente em cima disso, beleza? Em termos de ordem aqui, pessoal, temos algumas ordens entrando aqui nessa região dos 37.450, já tem algumas ordens entrando aqui, tá? Mas entra e sai, entra e sai de ordem, aqui não tem muita coisa. Aí, realmente, o Open Interest aqui, a partir dessa região aqui, o Open Interest disparou, cara, disparou forte, tá bom? Então, se você está em short aí, também cuidado, porque tem muito suporte abaixo, vai ser difícil o Bitcoin perder. Se perder, então, para shortar o Bitcoin, na minha opinião, só se perder os 35.500 dólares, tá bom, pessoal? Acho que essa é a regra aí que eu vou seguir aqui. Para short isso aqui, mas arriscado você pode fazer, tem que ter ciência que é arriscado, tá bom? E para estopar isso aqui, complicado, tá? Vai estopar onde? Vai estopar lá nos 38.000 dólares, né? Assim, mas é difícil, tá? Então, vamos olhar aqui o Ethereum, porque o Ethereum, sim, cara, o Ethereum aqui está bem bullish, tá? O Ethereum tem liquidez acima, na região dos 1.960 dólares por unidade. Eu acho que o motivo que o Ethereum também não está muito subindo aqui, que a dominância, realmente, o dinheiro está entrando para o Bitcoin aqui, ó. A dominância subiu junto com essa subida do preço. Isso é bastante bullish para o Bitcoin. A dominância subir junto com o preço subindo é algo importante. Então, esse é o sinal que é o sinal bullish, de fato, tá? Além do open interest, agora a gente tem também a subida da dominância, que é um fator importante. O dinheiro está fluindo para o Bitcoin, tá bom? Então, o Bitcoin subir com a dominância subindo é um sinal positivo, tá? Se o Bitcoin sobe com a dominância caindo, é um sinal ruim, tá bom, para o Bitcoin. Eu vejo como um sinal baixista aí, tá? Então, é importante como a dominância se comporta com os movimentos do Bitcoin, tá bom? Isso que eu quero ver aqui agora e realmente está bem interessante nesse momento. E esse é o motivo que o Ethereum não conseguiu ainda buscar essas zonas de 1.960. Eu acho que talvez o Bitcoin vai esperar, inclusive, que isso acontecer. Talvez o Ethereum buscar essas zonas de 1.960 dólares por unidade aqui, onde tem liquidez, tá bom? Então, a zona que tem liquidez do Bitcoin para o Ethereum é essa zona aqui dos 1.960 por unidade. Então, o Ethereum poderia subir pelo menos aqui mais um pouquinho, aqui 2%, tá bom? Então, cuidado aí com o Ethereum, tá bom, pessoal? Não tentem shortar aqui nessa região. Eu acho que quem está em longa aí pode tentar realizar nessa região dos 1.960, né? Acho que é um ponto interessante. Pode dar uma aportidade de short se ele perder essa região aqui assim, tá? Então, ele fizer esse volumezinho e pegar essa liquidez ali, né? Duas formas de operar. Você pode tentar abrir a posição de vendida nessa zona de liquidez, que é mais arriscado sempre, tá? Porque você não tem uma confirmação dos indicadores. Mas se o Ethereum pegar essa região dos 1.960, voltar para aqui desse rangezinho aqui, pode dar uma aportidade de short aqui mais abaixo, dessa zona próxima aqui dos 1.900 dólares por unidade, tá? Então, é importante ficar de olho nisso aqui. Está bem próximo dessa zona de liquidez. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, então. O Ethereum, 7 dias. Essa zona que eu estou falando aqui agora, as zonas de liquidez do Ethereum no curto prazo são exatamente essas aqui. 1.960 por unidade aqui. Até aqui, os 1.980, mais ou menos, tem certa liquidez, tá? Mas o mais forte é essa região dos 1.955, na verdade, né? Então, essa zona de liquidez. E depois, só lá embaixo aqui, pessoal. Só embaixo, de fato, aqui nessa região dos 1.800 por unidade, tá bom? Então, presta atenção no Ethereum aí, acho que talvez o Bitcoin esteja esperando o Ethereum pegar essa liquidez aqui, tá? Eu acho que tem um pouco a ver aí, porque a galera que está operando o Bitcoin opera também o Ethereum. De repente, o Bitcoin esperar o Ethereum pegar essa liquidez aqui para fazer uma movimentação, tá bom? Então, estou de olho aqui com alertas nessa região dos 1.955, 1.960, na verdade, né? Botei, para ver se o Ethereum pega. Nessa zona que vai ser interessante acompanhar os indicadores do Ethereum. Também a FANIFI está elevadíssima para o Ethereum aqui, pessoal. Está bem esticada aqui a FANIFI. O Open Interest não subiu tanto no Ethereum, esse é um ponto principal, que o Open Interest não subiu tanto no Ethereum que nem o Bitcoin, tá? Realmente. E temos aqui, ó, essa zona aqui do Ethereum importante, a zona que ele está segurando aqui agora, que tem o Open Interest formado, tá? E depois, só aqui embaixo, ó. Aqui que, na verdade, seria uma boa compra para o Ethereum. Na verdade, desculpa. Aqui, ó, essa zona aqui, na verdade, se o Ethereum perder, vai ficar bearish, ó. Essa zona aqui dos 1.800 vai ficar bastante bearish. Onde tem liquidez, na verdade, né? Onde tem liquidez o Ethereum também. Tem liquidez também se tem esporte do Open Interest para o Ethereum, né? Onde tem, realmente, aqui agora, além do Open Interest, também tem liquidez nessa região. É, tinha uma liquidezinha aqui embaixo, aqui nessa região, né? 7,20 aqui. Depois dessa região aqui, não tem mais liquidez em cima, tá, pessoal? Praticamente, na minha opinião, não tem muita liquidez em cima. Só mais embaixo para o Ethereum mesmo, tá? Então, pode ser uma zona aqui, pode formar um topinho para o Ethereum nessa região aqui, próximo até a região dos 2.000 dólares por unidade, né? É bem possível aí, tá? Tem que prestar atenção no que o Ethereum vai fazer aqui agora. Depois, suportes para o Ethereum. Na minha visão aqui, é a partir aqui dessa região, a 2.849, né? Esses últimos fundinhos aqui, né, que ele fez. É, depois só lá embaixo, né? Então, para mim, o Ethereum aqui, na verdade, buscar um short mais conservador é esperar ele perder essa zona aqui, ó. Essa zona aqui de liquidez, né? Só que, como tem a liquidez embaixo, é um pouquinho arriscado fazer esse short, né? Então, se não tivesse essa liquidez mais abaixo aqui, ó, mais forte, seria importante, seria interessante. Mas, para mim, essa aqui é a zona de suporte do Ethereum. 1.830. Então, se ele romper para baixo isso aqui, pode virar, então, de fato, uma resistência e ele continuar esse movimento, tá? Então, o Ethereum está bullish aqui no meu ver, tá? Vamos ter que ver se na região dos 1.960, se ele deixa um gatilho ali, queda no Open Interest, tá? Para buscar até, de repente, um possível short no Ethereum, beleza? Vou aguardar isso também, não vou me estressar. E para os membros aí, à medida do possível, se eu estiver aqui na frente do computador, podendo gravar. Eu vou gravar um update para vocês aí, tá bom? Que nem eu fiz ontem. Porque, nesse momento crítico, eu vou estar aqui com vocês, tá? Quando eu tiver que falar, não vou falar. Mas, quando tiver coisa importante, eu vou estar com vocês aqui e vou fazer o update, beleza? Considere aí, se tornar membro do canal para você receber esses updates, porque, com certeza, pode te ajudar bastante aí, tá? D-XY, ainda nessa zoninha aqui, nesse canalzinho, né? Tô vendo uma hora aqui, D-XY, SP500, subiu bem aqui, né? Subiu bem, né? Tô querendo romper aqui, ó. Romper essa região, né? Tá bullish SP500 mesmo. Isso tá ajudando o Bitcoin também, né? Isso ajudou o Bitcoin. SP500 tá realmente conseguindo, querendo romper esse topinho aqui, né? Tá bem interessante a SP500. A mover aí, né? Deixa eu ver a Nasdaq como é que tá. Nasdaq querendo romper essa... Olha só a Nasdaq, pessoal. A Nasdaq, que para mim, para o Bitcoin é bem importante também. Tá querendo romper esse canalzinho aí para cima. É um padrão de continuação aqui, uma bandeirinha de alta aqui na Nasdaq, hein? Interessante aqui ver a Nasdaq fazer isso aqui. Realmente, isso aqui leva o Bitcoin a subir bastante, ó. Aqui, ó. Bandeirinha. Se ela romper, de fato, confirmar isso aqui, pessoal, na minha opinião, a Nasdaq pode buscar aqui a região aí dos próximos a 2. Aqui, 17.800 pontos. 17.800 pontos acima do sítio do topo, hein? Vamos ficar de olho na Nasdaq aqui, que realmente tá impressionante a Nasdaq, hein? Impressionante. Isso também leva o Bitcoin a subir junto com as notícias ETF. Então, notícia ETF para a gente fechar aqui, pessoal. Tenho as notícias aqui que a janela de aprovação do ETF começa hoje aí, tá? Então, vai até o dia 17 de novembro aí, essa janela aqui para a SEC aí, tentar ver, de acordo com a Bloomberg aí, né? Então, a SEC tem um prazo para poder analisar isso aqui e aprovar até o 17 de novembro, tá bom? Então, eu vou até dar uma olhadinha melhor com calma isso aqui, tá bom, pessoal? Para mim, não é muito claro, assim, tá? O cara não fala uma coisa, mas tem até uma tabelinha aqui também, dá para olhar aqui, ó. Tem até o dia 2017 aqui, no caso, é o prazo aqui, ó, o primeiro prazo para poder contestar que, inclusive, essas duas ETF que faltaram aqui, tá bom? E tem até o dia 21, na verdade, aqui, para esse outro ETF que também está aparecendo, tá? Então, tem alguns prazos aqui para poder a SEC avaliar, mas aqui o prazo final, de fato, aqui, pessoal, é a partir aqui de janeiro até março aqui, tá bom? Até março, mais ou menos. 15 de março aqui, pelo que eu vi. É março, abril, tem algumas ETFs aqui, tá? Então, tem que ver. Esse aqui é o prazo final, de fato, aqui. Então, de janeiro aqui vai ter, a ARC aqui vai ter, e iShares aqui, Trust, é no dia 15. 15 de março. Então, no começo do ano vai ter essas aprovações aí confirmadas. Vamos ver que estão as altcoins aqui, pessoal. O pessoal pedindo aqui. Cara, a link, posso olhar a link aqui, tá? Podemos olhar a link aqui na... Mas a link que eu comentei para vocês ontem, né? Não tem muito o que fazer na link, não, tá? Acho que está subindo. Link 15 dólares, meu Deus, a link. Meu Deus. 15 dólares, por unidade, a link. Que bizarro, hein? Infelizmente, não deu por dade ali, tá? Eu não tenho o que fazer. Eu teria uma compra bonita nessa região aqui, próximo dos 9, 10 dólares por unidade. A gente tinha o Pinterest, né? Acabei perdendo essa compra aqui, né? Aqui teria sido uma boa compra, né? Essa região que seria uma delícia na compra, né? Então, infelizmente, agora aqui é a link. Podemos olhar aqui o que está acontecendo, né? O volume caindo aqui também com essa subida, tá? Mas espaço para ela subir aqui. Está parecendo que a link vai buscar. O cara que a link vai buscar esse ponto aqui, hein? 18 dólares por unidade, hein? Está com uma certa cara que vai fazer isso. Olha como o Pinterest subiu aqui, ó. Isso aqui está uma bullish, pessoal. Olha só, o Pinterest aqui, eu falei para vocês, né? Da link, né? A questão é risco de retorno para entrar, né? Ela vai liquidar essa galera aqui toda, ó. Essa galera que ficou presa embaixo aqui, ó. Vai ser liquidada aí em cima, em algum lugar. Vamos ver aqui a link. Aqui ela subiu com uma queda no open interest aqui, ó. Ela está bem próxima de fazer um topinho aí a link, hein? Ela subiu aqui. Aqui subiu com queda no open interest. Aqui não subiu com muito open interest, tá? Ela está bem próxima de fazer um topinho a link aí também. Não tem tanto open interest subindo aqui também, ó. Está bem próxima aí mesmo, tá, pessoal? Na minha opinião. O funding fee elevado também aí é predicted, né? Muita liquidação de shorts. Ela está bem próxima, minha opinião. Bem próxima de fazer esse topinho, Tá, liquidação de shorts entre liquidados. Bastante compra no mercado aqui acontecendo. Fund fee elevada. E está subindo aqui agora, assim, open interest. Deixou esse volumezinho aqui agora, tá? Então, na minha opinião, para a link, inclusive aqui pode ser uma ideia esperável. A pessoa vai perder esse volumezinho aqui, ó. Na perda desse volume aqui, ó, pessoal, ó. Pode dar também uma oportunidade de short aqui nela, tá? Então, esperar esse volume maior ser perdido aqui. Enquanto isso, não faria nada na link. Tem mais uma liquidez aqui no set de... Não, 12 horas, né? É, não muito liquidez, mas acima, né? Tem tanta liquidez acima aí, não. De cadastro a link, hein? Ó, pegando a linha. Tem esse alvo aqui dos 18, 18 dólares, né? Eu acho que aqui ela pode bater as pivôs aqui, ó. As pivôs do CPR, né? Bater o primeiro, o segundo, o terceiro. Esses são os alvos do mês aqui, tá? Eu acho difícil ela passar os 18 dólares assim, né? Tanto que ela só... Como o CPR funciona bem, ela bate aqui, ó. Bate o CPR, recua. Bate o CPR, recua, entendeu? Então tem esse último alvo aqui nos 18 dólares, por unidade a link, tá? Mas não vejo muita liquidez acima e está caindo o open interest também, tá? Então não sei. Eu acho que está bem próximo de um topinho. Eu ficaria de olho, de fato, para a link, né? Numa hora que vê esses volumes aqui, ó. Esses volumezinhos aqui. Provavelmente são de liquidações, né? Também teve um aumentinho do open interest também aqui nessa região, né? Tem um certo aumentinho aqui. Um pouquinho aqui, pelo que eu estou vendo, nessa zona. Ela foi muito, né? Mas aqui ela começou a cair um pouco o open interest aqui. Se ela começar a perder, na minha opinião, esse fundo aqui, ó. Eu acho que pode dar um shortzinho aqui, ó. Por enquanto a link eu não vou fazer nada. Vou ver se eu vou guardar. Eu acho que é isso, caras. Solana, caras. O pessoal pediu Solana também. O nosso legião Solana aqui também é da mente. Solana que não acompanhou o Bitcoin também junto aqui, ó. Que está nessa zoninha aqui. Não tem tanta liquidez para Solana aqui, na minha opinião, tá bom? Mas Solana não está aqui subindo com muito forte o open interest não, também, na minha opinião, tá, pessoal? Solana está bem próxima aí também de fazer um certo topinho. Tem que ver. Se Bitcoin corrigir forte aí, pode ser que, de fato, ele acabe derrubando as altcoins se ele começar a cair, né? Se ele tomar um topo de fato aí, tá? Caras, acho que é isso. Solana... Eu comentei pra vocês sobre a liquidez, né? Liquidez para Solana. Eu tinha visto ontem, se eu venho pra vocês. Não tem tanta liquidez em cima, tá? Domina está subindo, então tome cuidado aí com as altcoins. Não tem tanta liquidez para Solana mais aí, tá? Eu acho que ela pegou boa parte de liquidez que tinha aí. Sete dias, um mês aqui, se tem mais uma coisa. Não é nada de liquidez em cima, Solana. Aqui embaixo tem uma certa liquidez aqui embaixo, né? Beleza? Então, se você gostou dos conteúdos do canal aqui, não esqueça de deixar esse likezinho pra apoiar aí, beleza? Vamos acompanhar o Bitcoin aqui, tá, pessoal? Mas eu vou ficar de olho aqui nas notícias, ver que está saindo e volto a qualquer momento aí pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o likezinho e a gente se vê aí em breve. Vamos ver se o Bitcoin continua esse movimento aí ou não. Tô ansioso aí pro dia de hoje. O fechamento diário vai ser bem importante o Bitcoin, beleza? Um abraço e a gente se vê. Um abraço e a gente se vê.